Fala, nação vinegra de Parque São Jorge, vamos dar continuidade à informação do Nicola do Fausto Vera no Flamengo e essa é a exclusiva do canal, tá? E eu vou explicar direitinho, ponto por ponto. Eu sou o Reis, está no Tapa na Orelha, ajude o canal curtindo este vídeo específico e vem com a gente que agora vamos falar Fausto Vera, Corinthians e Flamengo. Tapa na Orelha! Fala, nação vinegra! Pois é, agora, antes de mais nada, devo esclarecer o seguinte, eu não sou jornalista, tá? Não tenho nenhuma pretensão de ser jornalista, apenas o nosso canal tem a ideia de repercussão das notícias em meios de comunicação do Corinthians ou de grande mídia, tratando sobre as informações como elas surgem e as oficiais, obviamente, mas, nos últimos meses, a gente tem tido algumas fontes de dentro do Parque São Jorge. Então, essa informação vem do Parque São Jorge, claro, as fontes não querem que sejam divulgadas, mas, esse é o primeiro vídeo que eu estou passando para vocês, é informação nossa, exclusiva nossa. Não querem a divulgação dos nomes exatamente para não atrapalhar lá dentro a relação e as informações posteriores que podem acontecer. Informa, inclusive, que nosso informante vem acertando nos últimos seis meses. Tudo que a diretoria vem tratando, planejamento, contratação, inclusive acertou o do Christian, em relação ao São Bernardo, há uma semana atrás, ele informou que havia essa negociação. Então, eu vou dar esse crédito a ele e vou passar a ter mais uma informação para vocês. Pois bem, é verdade que o Flamengo tem interesse no Fausto Vera, é verdade, mas a informação que o Parque São Jorge está tendo é de que o Corinthians pode receber uma proposta oficial do Flamengo ou haver uma negociação, nesse caso, não há ainda proposta nem negociação oficial, que o Flamengo pode oferecer até três jogadores e mais dinheiro pelo Fausto Vera. Seriam eles, o Marinho, o Everton Ribeiro e mais um do Flamengo que não tem ainda identificação e mais 10 milhões de reais, ou seja, seriam três jogadores pelo Fausto Vera, mais dinheiro que está aí sendo especulado dentro do Parque São Jorge em torno de 10 milhões de reais. A proximidade entre André Sanches e o presidente do Flamengo ajuda a negociação porque o André Sanches quer se candidatar a um cargo lá na CBF e aí teria o apoio do Flamengo, que tem grande influência na CBF. Então, há uma relação, um acordo em conjunto das partes e aí entra o Fausto Vera, que primeiramente foi indicado pelo Vitor Pereira ao Corinthians, o Corinthians investiu forte, bancou entre 4 a 6 milhões com metas aí o Fausto Vera por 70% dos direitos econômicos e agora o Flamengo, ao perder o João Gomes, que é o jogador para compor exatamente uma carência do seu elenco e o Corinthians pode receber uma salivada de jogadores. O Everton Ribeiro, apenas para ressaltar, tem contratos se encerrando ao final da temporada. Então, seria um jogador que em poucos meses, em pouco mais de 4 meses, estaria livre no mercado. O Marinho não vive grande fase e o Vitor Pereira quer negociar o jogador e o terceiro jogador ainda não foi informado, ou pelo menos a gente não tem informação sobre isso. E aí, vocês aceitariam esse pacote do Flamengo, mais 10 milhões de reais pelo Fausto Vera ou mande as favas, como diriam, e vamos ficar com o nosso meio campista. Comente aí, dê sua opinião, essa é exclusiva do nosso canal. Um forte abraço, se der certo, se houver a proposta, ainda que seja recusada, não se esqueça de lembrar aqui do nosso canal, que a gente deu com antecipação. Então, um forte abraço, vai Corinthians, que aqui é sangue no olho, é tapa na orelha.